Que senadores tenham visto, ou que vejam esse vídeo da Cristina Grêmio falando tudo isso, jogando tudo isso no ventilador. E que eles, antes de se venderem, porque em sã consciência eles não colocariam esse cara lá. Em sã consciência não colocariam. Ah não, não estou recebendo nada, não recebi nenhuma promessa, nada, nada, nada de nada. Não tem porque de eu colocar esse cara ali, mano. Esse cara já declarou, entre aspas aí, né, é guerra contra a gente aqui. Ele falou que vai calar todo mundo, que esse tempo de liberdade de expressão no Brasil acabou. Ele não compareceu à Câmara dos Deputados quando foi convocado várias vezes, né. Então o cara vai bater de frente com a gente, por que motivo eu vou colocar esse cidadão ali? Não tem nenhum motivo, né. Não existe. Então, em sã consciência ninguém colocaria ele lá. Agora, por alguma coisa, eu acho que sim. Os caras podem estar vendendo o futuro da nação para salvar a sua pele e a sua família. E aí ninguém pode colocar esses caras lá novamente. Nenhum deles. Se esse cara passar, só os que estão declarados contra, pode conseguir uma reeleição. Se os outros conseguirem, aí eu desisto do Brasil. Aí é para desistir do Brasil, porque não tem jeito. Vamos ver amanhã é a votação. Eu continuo achando que ele já passou. Porque com a corja, né. Só da deles não declararem o voto contra, a gente já sabe de que lado eles estão, né. Esperamos que haja muita traição deles. Muita mesmo, porque como é secreto, não vai ter como provar nada, né. Esperamos muito isso. Que eles estejam com medo de alguma ameaça e não com medo de que o povo saiba que eles apoiam esse cara.